É Felipe e Gabriel, né? Você tem carro baixo também, Gabriel, ou não? É nós dois a parceria, né? Tudo que a gente vai fazer é tudo junto. Os dois gasta juntos. Se for comprar uma roda e meia-meia de cada um, se vai andar, anda junto. Os dois aqui, um ajuda o outro. Isso aqui que é irmão, cara. O meu irmão tá nem pra mim, velho. Mas como que faz final de semana pra andar? Quem que anda aqui? Um final de semana em casa e outro dia. Mas namorado não tem, é solteiro os dois? Solteiro os dois. Aí não tem briga pra sair? Quem quer pegar essa vila pra sair, não? Tá uma briga pra carregar só. Olha lá, viu? Se eu fosse o irmão dele, teria dado umas pancadas nele pra eu andar com o carro todo dia, cara. Não tem como. Mas briguinha dá, né? Mas o tempo tá junto, né? Não pode parar. Aí, ó. Mas aí, ó. Mas aí, ó. É. E aí Felipe, o que você está usando nesse carro aqui cara, que suspensão que é essa daí velho? Suspensão é uma Rosca Pro, é feita lá pela Street Suspensões, eu uso o Roda 18 Long Beach Roda 18 velho que está ali cara, está engolindo o que ali, uns dois dedos mais menos ali? Ah, uns dois dedos, a traseira ali, foi só a suspensão que você mexeu, teve que fazer algum corte aí? Não, é, levantar o motor, agregada, é tudo levantado? É, tudo levantado, motor agregado, câmbio, câmbio também né cara, não dá pra andar assim, não dá, o bagulho tem que ir Bom, isso aí foi o carro do Felipe, se você gostou, deixa aí o seu comentário aí a respeito dessa saveira aí que eu trouxe pra vocês É um projeto top aí, aqui de Marília, eu estou aqui em Marília hoje, e obrigado aí Felipe pelo seu projeto, o projeto tá um top aí mano E tamo junto aí pessoal, não se esquece de compartilhar esse vídeo e clicar em gostei Até mas a próxima Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí